E aí, tô aqui com um roteador TP-Link, esse daqui é o primeiro que eu usei né, depois eu comprei aquele pretinho e agora eu tô com outro branco, aí esse daqui é um modelo bem simplesinho né, até porque ele é mais barato né, quatro portas, uma aqui pra internet, botão de reset, só que esse reset é automático, ele não é manual, não sei por que fazer um reset automático, fonte, aqui as informações técnicas, esse daqui ele não vem com a embalagem tá, que eu não achei, aqui na frente, ele é um modelo bem simplesinho, mas também é bem bom de usar, ele é bem rápido assim, o legal dele é que essa anteninha aqui ó, você pode tirar ela bem facilmente ó, ele tem um, bem legal isso, se você quiser, você tira ela, desenrosqueia, só coloca ela de volta, isso aí, modelo bem simples, um ótimo custo-benefício.